Oi mamãe, tá tomando café da manhã? Tô. Como você pode ver, nós estamos preparando para fazer a viagem a pipi de barro. O tempo não está muito bom, como você pode ver. Você filma o tempo aí. Mas, aqui, parece que você está assim, no meio da Amazônia. Olha a vegetação que linda, a mulher vai gostar. Vai fazer lá no sítio. E ali tem uma senhora, se você puder ver, que ela está alimentando os peixes. Sua noite, está tudo iluminado, é lindo. O hotel parece que você está em meio à floresta. Agora, nós estamos começando o nosso café da manhã. Você vai ver tanta coisa boa que tem aí para comer, para degustar. Até já.